Música Quarenta e quatro O povo recebido com uma ideia muito legal, cara Professor, lembra que tu contou pra gente Como é que surgiu o símbolo da raiz quadrada? De fato, eu fiquei devendo essa aí pra vocês um dia Talvez quando eu vá comentar Talvez se não lembraram Eu já tinha comentado, isso acontece, tá? E não fica magoado Muitas vezes na minha vida Eu lembro do professor irritado com a gente Ah, ensinei isso pra vocês ano passado Como é que vocês não lembram? E eu, cara, eu podia jurar Pelos meus pais Que eu nunca tinha visto aquilo na vida Porém era o mesmo professor E ele tinha dado a matéria E outros alunos lá no final das contas confirmavam Então assim, muitas vezes na minha vida Eu vi a coisa acontecer na minha frente Apaguei do meu cérebro e jurei que nunca vi Isso é normal de acontecer, tá? Então se tu perceber que eu já comentei Não fica magoado, é bom pra reforçar a ideia E é só, na verdade, mais cultura geral mesmo Não é que vai usar isso pra resolver Problemas de matemática Se bem que ter conhecimento Do que eu vou te falar agora Pode te ajudar a entender o que é raiz quadrada Então olha só Já que a garota trouxe essa ideia Eu vou te mostrar De onde é que surgiu Este grande símbolo de raiz quadrada Aliás, quanto é que é a raiz de 9 mesmo? 3 Por que que é 3? 3 Isso é sempre bom Justificar pra galera lembrar O raciocínio Que nos leva a achar uma resposta dessa, né? Milhares de anos atrás Os matemáticos já raciocinavam Sobre várias coisas Que hoje ainda são coisas atuais E modernas pra se pensar Uma das coisas que os matemáticos começaram a perceber É que se tu pegar um graveto no chão E for fazendo quadradinhos e quadradinhos idênticos Juntando os quadradinhos idênticos Tu pode formar outros Quadrados maiores Concorda comigo? E os caras perceberam Os caras perceberam Que existia uma relação matemática Entre quantos quadradinhos nós usamos E o número de quadradinhos que ficam na lateral Os matemáticos perceberam Que havia uma relação matemática entre esses números Quando nós usávamos um quadradinho na lateral O número de quadradinhos usados no quadrado todo ficava 1 Porém, ao usar dois quadradinhos nas laterais O número de quadradinhos no todo ficava Ao usar três quadradinhos nas laterais O número total de quadradinhos ficava Tu tá entendendo por que a gente faz lado vezes lado Pra calcular a área de um objeto quadrado? Porque calcular a área deles é contar quantos azulejos caberiam naquela região Então eu divido imaginariamente em azulejos na lateral e na largura Multiplico essas divisões e tem o número de azulejos Entre aspas que caberiam lá Tu vê, né? A galera sai calculando a área lado vezes lado Nem sabe por que é lado vezes lado A explicação tá aqui, ela é bem óbvia É uma forma de contar quadradinhos virtuais Num espaço como esse, né? Concorda que se eu meço aqui, dá dois metros Dá oito metros daqui até lá Tu concorda que é como eu ter oito partes de um metro? Se aqui eu digo que tem seis metros Não é como ter seis partes de um metro? Se eu dividir de oito pedaços iguais lá e aqui seis pedaços iguais Oito vem seis Vão ter quarenta e oito pedaços de um metro quadrado aqui Por isso que eu diria que a área é quarenta e oito metros quadrados Tudo bem pra vocês? Tu vê, né cara? Eu só fui entender isso depois de velho Eu era o rei de calcular a área Mas eu não sabia o que eu tava fazendo Eu só calculava, eu só obedecia o professor Isso não é pensar E eu era um aluno acima da média Eu era considerado inteligente na idade de vocês Eu vou ser sem humildade Na idade de vocês eu era o melhor da turma Não tinha ninguém pra me enfrentar E hoje eu te confesso, eu era um idiota Eu não sabia porra nenhuma de matemática Eu não fui ensinado do jeito que eu tô te ensinando Eu quero que tu seja muito melhor que eu, lembra, né? Tu tem que ser muito melhor que eu Senão a minha vida não vai ter feito sentido Só vai fazer sentido quando muitos dos meus alunos me superarem Aí eu vou ser um cara feliz e realizado Não se esqueçam disso Eu vou te cobrar isso no futuro Agora vai! Os matemáticos tinham um provocar o outro E aí o matemático chegava pro outro Ô amigo, fiz um quadrado lá em casa Composto de vários quadradinhos E no total eu usei 25 quadradinhos pra fazer este quadradão O matemático perguntava pro amigo dele Quantos quadradinhos eu usei no lado? Claro, tu tá entendendo, né? Aí começaram a surgir perguntas desse tipo Já que a área do quadradão era 25 O seu lado ficou 5 Que conta tu fez pra chegar a essa conclusão? É, na verdade tu fez 5 vezes 5 pra encontrar o 25 Quando os caras iam escrever essa situação Nos livros de matemática A língua que se usava era o latim Vocês sabiam, né? Que há tempos atrás o inglês do mundo antigo era o latim Certo? Então os livros de matemática eram traduzidos geralmente para o latim E eles escreviam assim, ó Em português, primeiro O lado do quadrado Do quadrado 25 É Tudo bem pra vocês? O lado Se bem que o cara não tinha impressora, né? Impressora é uma coisa moderna Você acorda comigo? Certo? É a invenção de Gutenberg de 1500 e pouco Isso nos ocidentais, né? Os chineses já imprimiam há milhares de anos atrás Só que como a gente aprende tudo na base do mundo ocidental A gente acha que nós que inventamos a impressão Coitado do Gutenberg Dois mil anos antes do Gutenberg ter inventado a prensa Os chineses já imprimiam com uma técnica bem moderna Certo? Bem interessante Mas aí o senhor de história conta pra vocês Conta pra vocês Como é copista o cara que copia o livro de matemática Depois de copiar 100 livros de matemática Ele não vai copiar tudo, ipsis, literis, né? Ele não vai copiar letra por letra, concorda comigo? Ele vai chegar e vai escrever assim, ó Lado Quadrado Lado Quadrado Oh, animal Quadrado Sem Dez É dez Beleza? De tanto copiar Os caras começaram a inventar símbolos pra Diminuir Os tamanhos das coisas, certo? Em latim Lado é radix Quadrado Quadrado É quadratum Est Aí, né? Vamos ver qual é o quadrado aqui Est Vai Oito, obrigado Ele chamava o quadrado Ele chamava o quadrado 64 O quadrado que tinha a área De 64 Mas a área do quadrado dava nome pro quadrado Então chamar de quadrado 1000 É o quadrado com área 1000 Tudo bem pra vocês? De tanto encher o saco de copiar Os caras começaram R Q Aí botava lá o número 121 Em vez do S Foi criado o sinal de igual Duas barras Que é uma coisa moderna O sinal de igual Nasceu lá por 1600 1700 e pouco Antes disso não havia sinal de igual As pessoas escreviam Igual Certo? Aliás, a matemática toda Antigamente, ó 2x mais 1 Igual a 10 Como é que se resolvia isso? Primeiro que não havia essa equação Escrevi no livro Um número multiplicado por 2 Somado com 1 É igual a 10 Era uma frase Aí a linha de baixo Subtraindo 1 Em ambos os lados Obtemos O número multiplicado por 2 Igual a 11 Igual a 9 Era uma frase Era tipo um poema Uma ponta de matemática Era tipo uma redação Onde tu ia escrevendo Os teus raciocínios Agora tá mumu pra ti, cara Tu que vive em 2013 Nunca esteve tão fácil Mas não é o difícil de aprender? Hum, talvez não te faça bem Acho que tá tudo muito mastigadinho Aí fica tudo muito fácil pra ti Tu acha infadônico Não acha graça E nem se esforça pra aprender E aí vira um brasileiro normal Hum, talvez seja Mas que se é? Se é? Então olha só RQCp21 11 Uou! De tanto copiar E de saco cheio de copiar Os caras começaram RQ RQ Ah, pegar o outro, né? Tá bom, tá bom Pronto Beleza Ah, mas RQ Radix quadrato Ah, radix Dane-se o quê? Q É 144 12 R É... 225 15 R 400 20 R Sacou? Tu viu como é que as coisas acontecem na vida da gente? De tanto copiar de maneira idiota uns dos outros Alguém faz uma cagada e aquilo pode virar uma ideia nova Cara, existem experimentos hoje que mostram que a grande diferença do ser humano para o macaco Evolutivamente falando Biologicamente falando Psicologicamente falando É que nós somos idiotas o suficiente pra copiar sem questionar E o macaco não O macaco ele não copia sem questionar O macaco ele sempre acha que o outro tá burlando ele, tá sacaneando ele Ele tá sempre querendo ir além Talvez essa rapidez dos macacos tenham eles feito parar de evoluir Que eles pararam de copiar uns dos outros de maneira idiota que nem o ser humano faz Incrível isso, né? Talvez a nossa grande inteligência seja a nossa burrice de copiar sem questionar E depois de tanto copiar, depois de velho copiando, copiando, copiando Tu forna, peraí O que que tá acontecendo? Aí tu pensa e tu melhora Talvez essa seja a grande virtude do ser humano Copiar sem raciocinar Que loucura, né cara? Muito maluco isso Mas isso é o que precisa ser biologia Ô galerinha, tu viu como é que surgiu o símbolo da raiz quadrada? Um R mal copiado pelos copistas Foi se deformando com o passar dos anos e hoje é a raiz quadrada E por que que o nome é raiz quadrada se não tem nada a ver com raiz de árvore? Porque vem do latim radix quadrato Quadrato, onde radix é o lado Ou seja, muitas pessoas não entendem raiz quadrada porque não sabem que estão querendo achar o lado De um quadrado, cara É só descobrir o lado do quadrado que multiplicado por ele mesmo dá a área do quadrado Ou seja, raiz quadrada é uma operação matemática criada para a partir da área Obter o lado Por isso que em latim ela chama lado do quadrado Radix quadrato Raiz quadrado Vai dizer, é um crime o professor não ter te mostrado isso no fundamental já, né? Sabe onde é que eu aprendi isso? No programa do Jô Não foi meu professor que me ensinou Foi no programa do Jô Um programa de comédia Isso é um absurdo É um crime com a matemática Matemática é uma ciência do caramba Genial Deliciosa Galera, deixou nojenta a matemática E a gente brocha na hora só a matemática Certo? É uma pena isso, né? Mas nós vamos superar Agora que nós estamos entendendo as coisas melhor Nós vamos superar Por exemplo O que eu te fiz de tarefa? O que eu te pedi de tarefa? Página só? Oh, vida mansa, hein? É volume 2, não é? Oh, yes, volume 2 Vamos brincar aqui então na página 8, volume 2 Depois dessa introdução Sobre Radix quadrato 1 Hoje eu estou meio desanimado, vocês estão vendo? Hoje eu estou meio desempolgado Mas eu prometo que vai melhorar Mas eu estou meio desanimado